Enfim, é, eu só vou fazendo essa live pra testar o Super Opho Baixei um monte de jogo, finalmente chegou Quero testar os negócios dos Mega Man aqui Pra fazer os rolês funcionar, e é isso aí Já passei um monte de ROM aqui, tá ligado? Pra poder fazer os testes, agora é só ver o que que vai acontecer Esqueci de ativar o chatbot, né? Pera aí, deixa eu ativar aqui É, é, é Super Nintendo, né, cara? Se o Super Nintendo começar a rodar o Mega Drive, vai ser meio complexo, né? O Super Opho é um cartucho, tá? Não um console Ah, bom Pera aí, é só ligar no chatbot rapidão Não, 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 não É só um cartucho que a gente coloca no console do Super Nintendo Ele consegue fazer backups de arquivos de outros cartuchos Saves Ele pode carregar jogos de cartão SD também Entre outras funções que ele tem Mas, principalmente, o Call quis comprar ele É pra poder rodar jogos com chip especial Pois que nem outro flash cart, assim, que Outros Ever Drives conseguem fazer Porque esse aqui consegue fazer Tipo, com exceção do SD Suisse Nesca, ele consegue rodar Só que, sem nenhuma coisa extra Só que ele é extremamente caro Porque ele tem todo um É bem mais complexo o jeito que ele funciona Por volta de, sei lá, uns 800 a 1000 reais Que custa Esse aqui, ele Consegue rodar Cartuchos com chip especial Jogos com chip especial Utilizando chip especial de outros cartuchos Que você tem Através de uma entrada que ele tem em cima Aí eu quero fazer os testes agora disso aqui Vamos colocar qualquer coisa aqui Vamos colocar o Mega Man, vamos lá Pra variar Rock Man e Fallen Bem louco É empolgante Só pra terminar de configurar as coisas aqui Mega Man, que novidade Oh, velho Foi um dos motivos por que eu comprei cartucho Tá ligado? Pra rodar Mega Man Mas agora no console original Olha essa música no console original Alto pra caramba Acho que eu tenho que colocar mais cor, cara Tá meio... Tá meio apagado Acho que agora foi legal Acho que agora foi legal Eu vou entender o que eu entendi Foi porcaria nenhuma, ômega Valeu ômega pelo sub, cara Eu vou te subscrever Exatamente 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 É um dos que eu mais queria ver Vem cá Você escuta Terminando o que eu tava falando Eu tô perdido Porque você tinha feito Entre aspas o sub Outer também, cara Pelo menos apareceu o mensagem do sub Então eu entendi Foi nada Mas de qualquer forma E aí, ômega Como é que vai a amizade? Digamos que esse aqui Vai ser um pseudo-aleatório Das aleatórias de SNES Porque eu peguei Um monte de jogo Pra poder rodar no Super Ovo Pra jogar no console original No Super Nintendo Vai ser basicamente Eu testando várias coisas aqui Pra ver como é que fica É uma música sem gasgar É uma música sem gasgar, velho Ah, com certeza Precisa de outra coisa Porque o tempo de resposta É infinitamente melhor Mas vocês não estão Com o seu nevermind Enfim Ah, com gasgar Ah Ah Seguinte Se vocês quiserem pedir Alguma coisa específica também Portanto que não seja Com um chip especial Tá valendo Eu tenho que fazer o teste É jogando a Pratsy Room Do 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 X2 Ah Usando ele, tá ligado Que é um dos principais motivos Que eu comprei, tá ligado Ainda não fiz o teste Na real Eu vou ter que testar com o X3 Primeiro Porque eu quero fazer um negócio Heresia O problema eu comecei muito tarde Tá ligado Eu acho difícil que o pessoal vá aparecer Nesse horário Morri É só esperar É só esperar E GG Eu tenho o Mega Drive também Só que eu tenho só Sete jogos nele E esses sete jogos É porque um desses catuxes É o Six Pack Boa Eu odeio essa parte Mano Essa aqui é a parte mais difícil Do jogo Tá ligado Eu acho maravilhoso Porque a primeira fase É a fase mais difícil do jogo Tá ligado Os caras me metem Literalmente de tudo Na primeira fase Na fase toda Mano De novo Sai daqui Irmão Aí É só esperar Olha só Perfeito Não O cara Ataca aqui mesmo Os quatro elementos Tudo No lance GG Eu vou ver Se eu compro depois O Ever Drive Do Mega Drive Também Mas posteriormente Tipo O Mega Drive Ele tem retrocompatibilidade Com o Master System Eu fui curioso Com relação ao meu Tá ligado Porque o meu Acho que é uma da outra versão Que já tava poupando custos Eles treinaram Algumas coisinhas Tá ligado Aí eu não sei Se ele tem retrocompatibilidade Também Eu quero É Ever Drive Pra ficar jogando Shidobi É isso aí Eu só jogo Jogo de Ninja Eu não baixei Nunca Eu ia baixar Mas eu vou Ah Deixa quieto Eu seria Eu ia apanhar muito Cara Eu tenho certeza Ah Deixa quieto Tá bom Vamos passar pro próximo Blasfemia Eu vou testar agora O X3 Agora só o De Monster Crash Eu peguei Eu vou testar agora E aí O problema é que fica um Megazord Tipo, fica um cartucho em cima de outro cartucho E pra encaixar bonitinho Pra ele poder ler é uma bosta, tá ligado? Tipo, sozinho é de boas, mas com um cartucho em cima De outro cartucho fica difícil Na carcaça dele Por causa desse negócio Ele é mais espaçoso Justamente pra poder ficar mais Mais, digamos Justo Pra que quando você for encaixar o cartucho em cima dele Não dá problema, tá ligado? Puta que Na merda Pronto Droga Oi Na hora que eu fui Eu coloquei em cima do colo Na hora que eu fui colocar de volta ali Eu mexi no cartucho Mas e aí tio Como é que vai a Mizzari? Finalmente, velho O tão, tão, tão comentado O super UFO, velho Finalmente Aí tipo, por exemplo Eu tô com o cartucho encaixado aqui, tá ligado? O super UFO Agora se eu for aqui Eu vou ler o cartucho que tá encaixado Ih, ele não leu o cartucho Que bosta É, não leu o cartucho Não, não leu o cartucho Porque não tem que encaixar direito É, é isso aí Pera aí Já, já atento de novo Vamos lá, de novo Agora eu leu o cartucho Agora sim Leu o cartucho certinho Queria conhecer mais De três jogos tops Pro SNES Só pra checar Ó, lindo, bonitinho Mega Man X3 Esse é o cartucho Que tá acoplado em cima Do cartucho do super UFO Tinha um de ninja legal Esqueci o nome Se você me falar que é o Trininja Eu vou te dar uma voadora Por que eu queria começar com o X3? Eu queria fazer dois testes com o X3 Ah, ele também tem um sistema de save state, tá ligado? Os cartuchos que só... Eu acho que só os cartuchos que eu carrego direto na memória dele Eu consigo fazer isso Eu vou fazer o backup do X3 na memória Pra poder dar uma olhada nisso aqui Era com o H? Era o B&Up lá? O super UFO é um flashcard, tá ligado? Ele... Ele... Lê... Ah... Jogos através de um cartão USB USB Cartão SD Caramba Eu buguei tudo aqui Só que o super UFO é diferente Ele foi criado com o intuito de fazer backups Ahn... De jogos De jogos, saves e tal De cartucho Para um cartão, tá ligado? Tipo, fazer ROMs Esse é o intuito Por que ele foi criado Só que... Por causa disso ele tem outras funcionalidades, tá ligado? Tipo... O super UFO em cima dele Ele tem uma entrada de cartucho Que você pode acoplar um outro cartucho em cima dele Qual que é... E com isso Você consegue utilizar os cartuchos que estão acoplados nele Para poder ler... Ahn... Utilizar o chip deles Para cargar outros jogos Que precisaria de cartucho De chip especial do cartucho, tá ligado? Como por exemplo O Mega Man X Coisa que outros flashcards Não conseguiriam fazer Com exceção Do... Do SD2S Porque ele tem todo o sistema operacional Todo o aparato Que ele consegue simular Ele funciona quase como Se fosse um emulador De... De chips especiais Que ele tem todo o sistema operacional próprio Mais ou menos O R4 Ele é só um flashcard No Super UFO é um pouco diferente Porque é aquilo que eu falei Ele tem outras funcionalidades Que não é só tipo Ler... É... A funcionalidade básica De ler Coisas Eu acho que não Star Force Se eu não me engano Ele usa chip especial Para poder rodar Eu poderia rodar o Star Force Se eu tivesse o cartucho Que também utilizaria Utilizasse o mesmo Chip especial que ele utiliza Então por exemplo Sei lá Eu... Vamos juntar O Star Force 1 Utiliza o mesmo chip Vamos dizer assim Então se eu pegasse o Star Force 1 Colocasse em cima dele E carregasse o Star Force 2 Que necessaria Do mesmo chip Que do Star Force 1 Eu conseguiria rodar o Star Force 2 Essa é a utilidade do Super UFO Entendeu? Diferente dos outros Fast Cards Rodei do direto do cartucho Ah, Star Fox Então Star Fox conseguiria rodar Eu acho que conseguiria Na real Porque eu teria que tirar a prova disso Para ver qual chip Que ele teria utilizando Porque ele foi feito Com a mesma base Do chip FX Então se eu tivesse Mario Star Fox Escavou o nome F0 Se eu rodasse F0 Que também utiliza o chip FX Eu conseguiria utilizar Para rodar o Star Fox Eu acho que era FX Que o Star Fox usa E... Talvez rodar o Star Fox 2 Saca? Aí agora que eu tenho O cartucho aclopado E funcionando Agora eu quero ir lá No Mega Man X3 Pior que agora eu não sei Porque aqui não dá Para ver o nome inteiro Mas está só como Rock Man X3 Para a atriz Para a atriz Então deve estar Tipo na ordem Então deve ser isso aqui É isso mesmo Só vai usar uma parada Que eu preciso jogar Sim tio Eu preparei isso Para nós Em breve Agora estamos utilizando A Practice Room Do Mega Man X3 Com isso Eu posso usar Load Stage Save Stage E começar em qualquer parte E ele está rodando Esse jogo Utilizando o chip especial Do cartucho original Do X3 E é por isso Que isso é uma maravilha Tá ligado? Agora eu posso ter Só simplesmente Qualquer canto Vamos lá A fase que eu gosto de fazer O Black X3 Eu não gosto de fazer Muita fase não Para ser bem honesto Essa fase é de boinha fazer Vamos lá Aí eu quero usar o Save State Como é o Save State Como é o Save State aqui? Eu não tinha o Save State Esse aqui? Eu não lembro Como é que era o Save State Esse aqui? Eu chamei o Zero sem querer É isso aí E eu acho que eu buguei O jogo inteiro Eu usei um monte O Save State e o Load State Nos momentos Que não era para usar Eu não lembro Como é que é o Save State E o Load State Eu tenho que testar isso aí Tá ligado? Eu vi que o audio Estava bugado Eu vi Putz Eu acho que eu buguei O role inteiro Certeza Vamos fazer o seguinte Ah, ele está na memória Nice Eu vou te carregar Da memória então Aqui, Teru O cara já explodiu Logo de cara Assim, tá ligado? Deu nem tempo Mocou por brinquedo Já quebrou Eu acho que ele está conflitando com o Super Wolf Eu não sei agora O Save Eu real estou na dúvida agora Cara, eu não sei Eu usei pouca Essa Praça de Seerun Eu nunca usei o Save State Da Praça de Seerun Também Aí eu estou bugado agora Sério Aí ó Buguei de novo o negócio É isso aí Se eu soubesse Como é que eu uso Essa Praça de Seerun Peraí Eu vou pesquisar aqui agora Deixa eu dar uma olhada aqui Só pra ver qual que é a load of save Dos rolê Aqui, Praça de Seerun Que liga pra Praça de Seerun Eu quero ver Mega macho Neymar Edith Peraí 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 Oh velho Aqui não tem as informações não Como é que eu uso a Praça de Seerun Velho Só preciso aqui Mega Peraí Rockman X3 Pratice 1 Eu vou pegar aqui Eu acho que eles devem ter as informações Da Pratice 1 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 Mas cara, os malucos não deixaram um TXD explicando, véi. Deixa eu ver se nos opções tem, pelo menos. Step on the brake. Left. Right. Check it out. Não, na hora que eu coloquei a oução de request, cara, a certeza que vocês encheram até um talo de... Parar pra The Rapper. Dito efeito. Manteu o RNG. Ah. Pra você manter só um RNG específico. É, eu não sei. Como que é o load ou save. Depois eu posso arrumar aqui. Porque tem o próprio load e save state do próprio Super UFO que eu posso fazer. Aí depois eu ativo lá. Mas aqui no jogo eu não sei como fazer aqui. Eu amo a música daquele jogo, principalmente pra ele ser o seu saco, saco. Uhul, tudo certo. Nada de errado até aqui. Eu não tenho um meca bonito lá, véi. Eu não acredito. Mas será que é a versão de PSP do Parapa com o Mario Gameplay? Não sei. Ó, tem a versão de remasterizada também, né? Do PS4. Mas eu acho que não. Na real eu acho que o meu problema é por causa que o meu tempo de reação é muito rápido, tá ligado? E o jogo não foi feito pra quem tem tempo de reação rápido. Foi feito pra quem tem tempo de reação devagar, tá ligado? Eu acho que esse que é o rolê. Por que que eu tô dizendo isso? Porque... Ele confirma... Um pouquinho depois que... Que ele... Um pouquinho depois que passa, tá ligado? Como o meu tempo de reação acaba sendo muito rápido, Eu sempre clico muito em cima da hora. E por isso que eu perco. Pra mim, esse foi o raciocínio lógico que eu consegui ter, tá ligado? Porque ele sempre... O momento que ele confirma É sempre um pouquinho depois do botão. Não no momento do botão. Se você deixar o input lag proposital ali, provavelmente você vai acertar tudo, tá ligado? E aí, o que eu quero testar também aqui? Eu quero testar também agora... A hack... Do Zero Project. Como ele fez bastante modificações... Eu quero ver se ele vai rodar tranquilo. Agora só falta achar ela. Como é que tá o nome? Tá com o hack aqui. Tá com o hack aqui. Não. Não. Puta. Ah, esse aqui é do X1. Oh! É do X1. Não tem a do Zero Preable não, velho. Ah, mas eu já tenho esse cartucho, tá ligado? Ah, esse aqui é da hack, tá ligado? Da do X1. É. Eu queria testar o do X3, porque tem bastante modificação em cima. Ah, tipo, ele tem um save stage, tá ligado? Que eu posso dar. No caso... E não só isso, eu posso deixar lerdo, por exemplo, isso aqui, ó. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo acertar, né? Não, aqui não. Acho que esses jogos não aceitam. Eles só aceitam jogos específicos que o cartucho reconhece, tá ligado? Eu acho que eu teria que atualizar isso no firmware dele, pra poder acertar isso nos códigos do jogo. Provavelmente. Como essa aqui é uma hack, ele não deve ter conhecido. Mas o X1 normal ele reconhece. Mas enfim... De qualquer forma... Sim! Ele está aqui, ele está entre nós, cara. Depende do emulador, cara. Aí ó, esse aqui reconheceu. Eu não consegui encontrar a arte que eu ia fazer. Só que ele fica meio bugadinho em alguns cantos, tá ligado? Por causa dessa modificação que eu fiz. Eu não sei se eu mudei algum ponteiro sem querer. Aí de vez em quando entra umas bugadinhas de leve. Aí ó, Mega Main X. A verdadeira melhor hack já criada da história, velho. Pelado de capacete. Esse aqui foi feito pra jogar sem amardura. Só com as botas. Então vai ser pelado de tênis. É o X. É o X mudista, pô. É o X mudista, pô. Ele só quer viver a vida. Eu não estou conseguindo reagir direito aqui, bicho. Eu não estou conseguindo reagir direito aqui, bicho. Eu não estou conseguindo ganhar contratado. Pô, velho. Não precisa pegar essa vida não, irmão. Essa hack é garantia de emprego. Confia, velho. Parece que eu morro pro carrinho, velho. Eu queria matar naquele hit que eu levei, mas não matou. E fala que você errou parapa. Parapa é uma religião. Então esse é o verdadeiro Mega Main XXX. Esse é o verdadeiro Mega Main X3, tá ligado? Exato, vai acontecer isso agora. Eu vou pelo menos pegar o tênis só pra poder falar que eu... Que eu cumpri o objetivo da ROM aqui, cara. É por causa que eu não encontrei esse sprite também. É porque é tudo picotado em Tires, tá ligado? Então são vários quadradinhos que eu precisava montar esse quebra-cabeça. Aí eu ia alterando por cima de acordo com o... Codec de coloração que eu usei, tá ligado? Pra poder representar a interface do... 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 Eu tô realmente pressionado com isso. Do... 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 Eu acho que o Light preparou com tanto carinho para o nosso ex-ludista, cara. Meu Deus, essa fase foi horrível. A fase de qualidade, e ainda nem é meia-noite. Pronto, agora sim, perfeito. Pelado e de tênis. E as nuvinhas também, cara. Eu fiz questão de deixar a nuvinha. Ele só vai achar o que importa, cara. É verdade, né? Não é a versão japa. Eu viajei agora, cara. Eu devia ter feito, mano. Ah! Eu fiz para ser compatível com o Retroactive, gente. Porque assim, não me pergunte por quê. Agora, falando naqueles negócios, daquelas funções que tem. Por exemplo, eu posso deixar o jogo mais lerdo. Olha só. Eu vou aplicar o Slowdown no jogo inteiro. Olha que coisa legal. Eu acho que não dá para deixar mais devagar. Mais rápido. E dá para dar Save State. Só que o problema do Save State é o Start, tá ligado? Então ele sempre vai dar Start quando você vai dar o Save State. Você acertou o Time também, né? Aí, ó. Deu o Save State. Aí eu posso simplesmente dar Load. Voltei ali. Peraí. Deixa eu chegar no boss para ver o que acontece. Porque eu sei que o áudio fica bugado. Eu não sei se eu passar do boss e ele funciona. Posteriormente. Já que ele vai trocar o que está marzenado na memória. Eu fiquei curioso agora para saber. Eu não testei isso aqui. Essa função de Save State. Vai lá, tio. Valeu para o teu parecido. Boa noite, meu velho. Ah, ele trava. Ele trava. Ele trava com força ainda. Mas eu consegui voltar. Isso aqui funciona bem para eu treinar certos trechos só, tá ligado? Mas o boss, ele trava. Vou ver esse pedido start, tá ligado? Ali, tem uma tarja preta no Elpos também. Por alguma razão desconhecida. Agora sumiu a tarja preta. Eu não sei. Bom, vamos para o próximo. Mega Man Soccer. A pedido do D. Ah, cara. Eu fiz isso numa noite só, cara. Eu estava inspirado ali e eu fiz. E é isso aí. Mega Man Soccer. Eu não sei como é que vai estar o nome. Eu sei que vai estar com o Mega Man. E tem dois que vão estar com o Mega Man. Então, ou é esse. Ou é esse. Uma é Mega Man Soccer. Outra é Mega Man Bass. Eu vou pelo mais leve. Mega Man Soccer. Porque o mais leve, ele... Dizem que o Mega Man Soccer não é pesado. Mas tem o Spider-Rotas de SNES, não tem? Ou eu estou ficando louco? E sim, eu já seria esse jogo. Há muito tempo atrás. Ah, não tinha senha, Edu. Vamos perder o round. All's perder our round. Enfim. Isso aí. Esses oito bosses estão diferentes. Mega Man quando é Mega Man. Oh, velho. Já começa jogando para o meu adversário. Está certo. Como é que ocorre isso aqui, velho? Bolinha passa. Bolinha não. Ah, passa. Eu sei que tudo está carrinho, velho. Eu poderia dizer que eu estou entendendo o que está acontecendo. Mas eu não... Definitivamente, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Hã? É só uma colopia, pô. É só uma colopia. É só uma colopia. Oh, velho. Que joguinho de comadre, mano. Ninguém faz gol. Só porque eu falei. Ah, não tenho mais a ideia do que eu estou fazendo. É só isso que eu tenho a dizer. Aí vai assim até o final. Se eu tivesse feito um gol aí, eu poderia fazer isso até acabar o jogo, tá ligado? Aí GG. Termina no 1x0. Um mundo enorme, então, né? Oh, velho. Que que o gole... Nossa, o goleiro ficou parado, mano. Igual um mongol, tá ligado? Eu fico tipo, e aí, irmão? Vai ou não vai? Eu sei que os caras andam deslizando porque é mais rápido, tá ligado? Tá. Algo aconteceu. Eu fiz o comadre, isso me deu vontade de ouvir, compadre e comadre. Eu acho que a básica é de futebol. Se você tá entendendo, tá... Você não tá, imagina eu. Beleza. Vamos pro próximo. Vamos lá. Próximo jogo da lista. Eu gosto das musiquinhas desse jogo. Desse do super... Joginho do Máscara. Bora lá. Algo me disse que foi gol. Que piadoque, hein? Eu acho que o Kirby não roda. Parece que ele... Eu acho que o Kirby, ele precisa do... Do FX da... Da Nintendo também pra rodar. Se eu pegasse o FX, daí é show, velho. Esse jogo do... Do Máscara, eu costumava alugar bastante em locadora, tá ligado? Só que eu não entendi a merda nenhuma que tava acontecendo no jogo. Quando eu jogava. Aí hoje eu jogando assim, eu só saio me metendo louco, tá ligado? E é isso aí. Vida que segue. E dá certo. Vem pra esse que pariu, viu? Boa, véi. Boa, véi. Destrói o rolê aí, véi. Dá pra jogar algo assim, metrô louco? Você tem um ponto. Ele tem meio que bastante vida, tá ligado? Então, você fica até suave. No final das contas. Embora você se apanhe de umas coisas que você nem sabe o que aconteceu, né? Esse barulho de relógio me dá uma agonia, bicho. Sérião. Ô, véi. Destrói aí. Pronto. GG. Algo me disse que eu não consigo avançar muita coisa vindo por aqui. É um puta labirinto e é muito confuso jogar esse jogo por causa disso. Aqui não tem nada. Tá bom, primeiro vídeo do Guzeng que eu vi. Eu vi que o Guzeng agora tava participando lá do Zcast, tá ligado? Na entrevista lá. Eita, eu comecei a dar um Walker do nada. Beleza. Não, daí como é que fica lá em cima que eu não lembro? Então, no final tem que vir por aqui mesmo. Ô, velho. O Zcast, a parada que serve pra você... Ah, aqui. Eu não tinha visto. Pra você ver como o Zangada é chato pra caralho. Mano, sério. O Zagada é muito chato, velho. Puta esgrila, velho. O Zcast tá ali pra provar isso. Cara, aqui em cima não, né? Eu não lembro de ter pego nem checkpoint. Pra ser honesto. Tentei nada. Pô, velho. Onde eu tentei agora? Olha o que foi por onde eu vim. Eu lembro que era pra ter um elevador por aqui. Ah, aqui, pô. Ô, eu não tinha visto. Mas daqui eu consigo acessar até o boss. Até aqui. Ô, velho. Pera aí. Tchau, tchau. Hihi. Teu tudo errado. É que dá pra você ficar prendendo ele. Não vai e volta, tá ligado? Nossa, olha a gente que eu voltei. Vamos pro próximo. Eu ainda quero ver o que eu consigo fazer utilizando ele no USB, tá ligado? O que eu consigo brincar com esse cartucho. Quero experimentar ele pelas funções que ele consegue fazer e tals. Tá, próximo. Vamos, Donkey Kong? Eu não consegui ler? SD card erro, por que? Por que, velho? Eu vou 2. Ué. Pera aí, eu vou reconectar o cartucho aqui. Action Zone. Action Zone, eu acho que é do Mega Drive, pô. É exclusivaço do Mega Drive, isso aí. Só pra ter certeza. Você tá se referindo àquele do Kodou Karim, que é um desista, ele vai mandar dentro dos quadrinhos, aí ele tem que passar de quadro em quadro, assim, as fases funcionam, né? Esse é exclusivaço, mano. É só você olhar pra cara, tá ligado? É só você olhar pra cara da Action Zone, que... Você vê que aquilo ali é totalmente Mega Drive, cara. É Comic Zone ou Action Zone? É Comic Zone. Não Action Zone. Por isso que eu achei que eu falei, eu achei estranho, tá ligado? Ó, velho, eu não consigo ler o Snow King Kong, cara. Aí, ó. Vamos ver o Zeldin, então. É o Zeldin. Zé, tô ligado. 2020 que eu aceito. Eu acredito. Não, aquele Sonic lá é de... É outro rolê, eu acho. Zerdinha do console! É verdade, eu tenho colocado o outro, tá ligado? O Zeldin no Mizer, pra fazer o teste. Ai, o save ficou ainda? Ó, velho. O save fica? Cara, isso tá simplesmente maravilhoso. Peraí. É por causa que eu... Esse save aqui, eu tinha feito de meme. Só pra fazer uma coisinha. Mas o save tá ficando, cara. O save do rolê. É por causa que, tipo... Normalmente, quando você zera o jogo, ele... Ele só volta até antes de você enfrentar o Gino, né? Só que eu cheguei lá de uma forma não ortodoxa. Ortodoxa. Orto... Ortodoxa. Ô, velho. O sono tá batendo. Agora eu tô hypei de fazer um Rondomizerzinho, bicho. Fazer um Rondomizer do Zeldin. Pra... Pra... Cara, faz tempo que eu jogo os Rondomizer, cara. Bata a saudade. Aí, agora jogando no Super Nintendo mesmo? Hypo, bicho. Saudades do Claudio. Ah, eu não sei se eu vou voltar, não, cara. Eu não tô muito com saco de fazer Claudio, mas não, bicho. Eu vou ser bem honesto. Eu fiquei de terminar o... O... O Mario, mas até hoje eu não fiz, velho. Por causa disso. Eita, fiz errado aqui, peraí. Só porque a gente spamava a morte. Ah, bicho. É aquilo, mano. Tem... Eu só quero... Tem umas horas que eu só quero pegar, jogar alguma coisa que eu tô com vontade e só ir, tá ligado? Ultimamente, tipo... Ultimamente, tipo, só não basta eu tá devendo até o cu de tanta coisa que eu tô devendo pra vocês, tá ligado? De... De... De jogo e tal, se eu vou fazer. Aí eu mal jogo outras coisas. Eu só quero pegar e jogar uma coisinha, tá ligado? Tipo, abrir um... Dark Souls e seguir a vida, tá ligado? Quando você vai apagar ele? Vai pra baixo, isso, amigo. Agora eu vim pra cima. Eita! Eita! Eu já fiz merda. Backup, stress, bicho. Andamos em subir daqui. Vai, volta pra baixo. Vai, volta pra baixo. E... Passa final. Pô, velho. Peraí, peraí. É o GL. Mano, preciso de GL, cara. Passa final, bicho. GG. Zeremo. Olha só, cara. Eu sou speedrunner de Zeldinha, bicho. Confia. Aí, tipo... Aquele save lá eu tinha feito isso, tá ligado? Só que, pelo que me disseram do Super UFO, se você... Você... Tirasse o jogo, trocasse o jogo, você utilizar o save ali pagado, tá ligado? Não que ele se mantinha. Aí você tinha que fazer backup do save Taos. Eu achei estranho. Tá aqui ainda, bicho. Onde está o... O Rodomizer? Quero ver se funciona tudo ok. Na real, eu queria testar os juntos, tá ligado? Eu tô na Linktutepest contra o do Metroid. Mas eu tô sem aqui, eu tô com preguiça de fazer. Ah, ah, isso... Ah, isso não, a ROM. Exatamente. Eu baixei muita coisa. Inclusive o Pikachu com C. Essa aqui foi a última Domestika que eu fiz. Tava aqui guardada ainda, tá ligado? Mas tu não baixou o Castle. Eu pensei em baixar. Ah, deixa, depois... Deixa quieto. Eu não baixei quase nada com o Nam, pra falar a verdade. Corpo de diferente hoje. Eu tenho medo. Quando eu fazia o Rondomizer, eu colocava o Corpo só de Mane, tá ligado? Pra poder levar uma culpa pra fortalecer, tá ligado? E... Por imprensa, a equipa ali funcionava, cara. O cara falava que as coisas aconteciam. Eu tinha mó medo, véi. Coração, 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 coração. Esse tão magico do coração. Cogumelo. Esse Rondomizer aqui tá uma maravilha. Já vou dizendo. Mas o do castelo eu não posso fazer. Então vamos fazer o próximo check. Já que a gente pegou o Cogumelo. O próximo check é viável? Não, a gente pode fazer lá por cima, pô. E a ponte lá. Onde é que isso rolou? Tava? Eu não lembro se você já conhecia o canal, não. Na época. Ah, não posso não, pô. Ai. Confie no coração do Scurby, cara. Eu sei que você consegue, velho. Acredite. A casa está logo ali, cara. Morri. Mas não morri. Legal, ele nem viu. Ele simplesmente ignorou a minha resistência. Esse aqui foi o último Rondomizer que eu fiz. Depois desse aqui eu não joguei mais não. Eu tenho saudade de jogar Rondomizer, cara. É gostosinho. Eu só vou e vivo, tá ligado? Chilto um pouco, mas só vou e vivo. Ah, mano. Eu posso até providenciar em fazer um. Não sei. Eu não sei como é que é o style do... Por causa que ele usa compressão, tá ligado? Na ROM. Ah, eu não sei se seria muito difícil ou muito fácil fazer. Eu acho que não. Eu acho que seria fácil. Eu lembro do F0 fazendo isso. O F0 fez? Eu acho que eu consigo. Que porra de caralho que eu peguei, véi. Eu não tinha que pegar aqui dentro, né? Oh, véi. Que que eu peguei dela. Pô, véi. O Zeldin fica tão bonitinho na TV, cara. Vai ser RT? Eu não sei, mas eu vim de encheu, não? Não, a vim de encheu depois que eu falei com a outra dita oculto lá. Isso é forte eu peguei lá dentro, então eu não sei. Agora é real, não sei. Vamos pro próximo? Pior que agora eu fiquei enculcado, querendo fazer alguma coisa. O próximo check que eu poderia fazer seria... Opa, fim. Valeu pela raid e seja muito bem-vindo a todos que vieram com a raid. Com a raid e seja muito bem-vindo a todos que vieram com o fim. A gente só tá aqui jogando coisas aleatórias do reto do Super Nintendo. Quem quiser pedir alguma coisa, se eu tiver baixado, pelo menos, eu coloco. A gente tá testando o Super Ufo, que é um Flash Kart pro Super Nintendo. Pra poder jogar joguinhos. E aí, Pedro, como é que vai, miséria? Aí eu tô testando aqui o Rondomizer. Rondomizer é que eu tô com muita saudade de jogar, bicho. Ô, velho. Eu tenho que fazer o Rondomizer de volta. Já vi que não passou o Castle. Oh, velho. Faz parte, mano. É a vida. A vida dessa, às vezes. Cidade da Lua. Com bastante sono, mas tô bem. Oh, somos dois, bicho. Tô cansadão, velho. Mas, ó, tem que fazer isso aqui pra mim, pelo menos. Oh, velho. Eu sou ruim, velho. Tipo... Randomizer. Ô, Finn, você sabe como é que surgiu o nome do Mizer? Foi por causa de Randomizer. Tava jogando Randomizer. Aí o Pedro falou, ô, velho. Randomizer. Mizer, parece que tá falando de Master. Aí eu falo, pior, né, mano? Parece que tá falando de Master, só que zoado, tá ligado? Aí ficou o Mizer até hoje. Oh, Karina. Caralho. Não, isso aqui foi bom. Isso aqui foi muito bom. Oh, velho. Isso aqui foi o quê? O quinto check que eu fiz? Tô fazendo. Mizer tá aí até hoje, cara. Bom, vou trocar pro próximo. Alguma sugestão pro próximo? Ah, os últimos no Mizer todos que eu fiz era tudo com o Kirby, tá ligado? Aí deixa eu morrer. Aí a gente vai... Da vida. Ah, do Kirby's House aqui também serve. Pikachu demorou. Vamos ver se vai rodar. Ah, deu erro. Eu acho que deve ser o formato que ele tá. Deixa eu ver qual que é o formato que ele tá. Ah, tá no formato normal. Tá, depois eu vou dar uma olhada por quê que ele tá tendo dificuldade ali essas rounds. Vamos. Vamos. Faz o glitch aí do Out of Worlds capa. Valeu Finn pelos bits e eu acabei de fazer isso, cara. Eu acabei de fazer isso. Depois troquei pro Mizer. Bom, não vai rolar. Fica com o C, infelizmente. Eu vou ter que dar uma olhada por quê que ele tem esse problema de ler. Oh, no. Não, é engraçado que eu fico até com o save do Out of Worlds aqui. Aí se entrar no save... Cadê, ó? É tipo, eu já fiz esses glitch outras vezes, mas eu nunca voltei a entrar no save, tá ligado? Pra ver o que acontece. Aí eu resolvi entrar. Acontece que o jogo... Ah, sumiu. Eu não entendo. De repente falou, não quero mais. Sumiu dessa vez. Tava aqui até ontem. Até 2 minutos. Não vai ter mais save. É isso. Valeu Finn novamente pelos bits, cara. Agradeço demais pela porcinha. O Super Ufo foi esse aqui que eu paguei. Eu paguei 300 contos. Já encontrei ele pro mais barato. Mas... Pessoas procuraram. E... Não tem mais. Então... São poucos que restaram. E... Porque não fabricam mais também, Super Ufo. E dos poucos que restaram, um tava 400. E o outro 2 tava 300. Um deles vinha incompleto. Então eu comprei isso aqui que foi por 300. Eu já encontrei pro tipo 250, 200. O Super Ufo. Mas eu não acabei não comprando. Marquei toque. Eu meio comprei por ser obrigado a comprar logo de uma vez no final das contas. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar... Fim. 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 Eu quero ver se consegui atualizar o save dele. E entrando no X2. Não vai estar no X2. Porque não tá com o cartucho do X2. Vai ficar só travado. Ahnn... Ai o assistente do snus é o que consegue. Deu tudo errado. É isso ai. É isso que ele tá falando lá. A gente vai ter essa coisa maravilhador aqui ó. Tá vendo o Mega Man? Eu também não. É que eu não tô com o cartucho dele aqui. Eu tenho que equipar, colocar nele. Quer saber? Vamos colocar o Bobber Man? Invincible Mode, exatamente. Agora se eu colocar de outra Mega Man, tipo o do X3 no X2, o Buzipart fica tudo bugado. Bugadaço. Vamos ver o Bobber Man então. Eu quero o Super Bobber Man 1. O Bobber Man é que eu não consigo ler, tá ligado? O que tá escrito no resto. Depois, quando eu for passar as ROMs, eu tenho que deixar, tipo, já... Deixar... Siglas? Pra eu conseguir identificar, tá ligado? Ou Su... Su... Bom, tá ligado? Tipo, só pra saber. Eu queria colocar isso aqui só pra poder escutar a música vindo direto do Super Nintendo. E porque é nostálgico pra caralho. Só porque eu disse. É verdade, isso aqui dá pra fazer o esqueminha do sair betralhando bombas, né? Porque o tempo de mortalidade até você conseguir... Até você poder morrer... É gigantesco nesse aqui. Cara, música desse Bobber Man pra mim é o melhor. É tão gostoso de escutar, cara. E tem um efeito nostálgico que eu não sei explicar, tá ligado? E aí, lobo? Como é que vai, amizade? Eu acredito. Confia, cara. No coração das cartas. Acredite no caralho do teu avô, cara. Tudo é possível. Não, mas não é. Eu acredito no caralho do meu avô. Mas não é tudo aleatoriedade... 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 É por causa que eu peguei o Super UFO, eu só coloquei qualquer coisa. E é isso aí. Mas, de certo modo, é. Porque eu só tô testando as coisas aqui, tá ligado? Aí, se quiser falar alguma coisa pra eu colocar, é só falar, bicho. Aí, me arredito esquivou ainda. Oh, deu tudo errado. Eu ia apertar pro lado, tá ligado? Enquanto ele tava indo, mas deu tudo errado. É por causa que o meu controle do Super Nintendo não é muito bom, como vocês já devem saber, tá ligado? Eu tava jogando Metroid, cara. Mano, fazer um all-kick tava tão difícil, bicho, fazer nesse controle. Aí, ó. Eu tento fazer uma curva, eu não consigo, velho. Por causa do meu controle. Aí, você pode ver que às vezes eu tô tentando esse derrame, ficando pro lado pro outro, tá ligado? É por causa disso. Ah, eu não tinha ido? Eu tinha explodido ali e não foi, não aconteceu nada? Ah, beleza. Então, dá pra tá safe, tá ligado? Andy Lightfoot. Jogaço mais difícil. Esse eu acho que eu não baixei. Esse é como? Esse jogo. Eu baixei só com os que eu lembrei, tá ligado? Dos popular e tal, que eu queria testar. Nossa senhora. Tinha acabado já. Bom, vamos passar pro próximo. Agora que ele chega numa certa zona, ele só pra poder escutar a musiquinha. Romeloni? Não, esse eu não baixei. Ó, os que tem isso aqui, ó. Só que vocês não conseguem ler, né, também. Então, não vai ajudar muito, porque não tem como ler o que tá escrito em tudo. Só esses que estão baixados. 43 roms. Ô, velho, mas tem isso aqui, cara. Confia. Confia na calma, irmão. Eu acabei de passar já, Fim. Eu tava jogando agora há pouco. Mas aqui tem o melhor jogo, cara. O melhor jogo. Já foi Mega Man Soccer também, Lobo. Meu Deus, eu não sei se o jogo bugou, véi. Eu acho que o jogo bugou. Mas o jogo bugou de um jeito muito legal, véi. Bom, esse 3D é poderoso demais, cara. Pra poder rodar. Eu confio. Eu acredito. Será que ele utiliza chip especial e por isso que não tá funfando? Porra, se for... Se usa chip especial. Essa merda é desse jogo, bicho. Você tá me tirando, irmão. Sério? É, eu acho que ele usa chip especial. Caraca, irmão. Eu não baixei Sunset Riders. Esse foi um outro que eu não baixei. Eu fiquei umas meia horinha baixando assim tudo que veio à cabeça e eu coloquei, tá ligado? Eu não coloquei nada do Konami no final das contas. Eu não sei o Sparkster. A pedido do meu irmão. Vergonha. Me que tem. Conta eu não coloquei. Como eu falei, não coloquei nada da Konami. No final eu acabei colocando só coisas da Sega, tá ligado? Do Neta Capcom. Na maior parte dos casos. Peraí, primeiro eu vou colocar no outro que eu tinha pedido. Demon's Crash. Demon's Crash rodando na CRT vai ser maravilhoso, bicho. Aquilo ali é 3-atac, cara. Eu tinha que baixar. Porque sim, velho. Cara, esse jogo fica bonitaço, bicho. Olha isso. Eu acho que até na captura tá bonito, bicho. Já tentaram. Já tentaram bastante o Demon's Crash. Mas que espécie de dimensão é essa? Baixa a cabeça aí pra nós, bicho. Ah, não acredito que levei dano ali. Lá se foi meu troféu de novo a mês. Baixa aí pra nós, bicho. Surpresa, madafaca. Valeu, Fim, novamente pelos bichos, cara. Agradeço demais pela forcinha, amigo. Baixou a cabecinha aí, ó. Dessa vez foi definitivo. Tava pra coisar com a parede lá. Tava tentando fazer isso na parede, mas não tava conseguindo, tá ligado? Deu pra prender na parede ali no boss? Ô, véi. Oi, meu chapa. Tava tentando fazer isso na parede. Daí não. Tava tentando fazer isso na parede. Tava tentando fazer isso. Vou tirarão. Tava tentando fazer isso. eu acho engraçado porque como esse jogo é meio Megaman tá ligado tipo de certo modo bem entre cinquenta aspas a minha alimentação tipo é muito tranquila para poder esquivar das coisas e esse pijão de FNAF amanhã confia velho confia eu só queria que tivesse um slide tá ligado aí tava GG só que é o do da terra então aqui eu acho que ele tem um tipo um teste Zinho é verdade enfim eu FNAF aí E aí aí ó odeio cobre esse pijão de FNAF do fim velho boa deixa o final é isso aí velho E aí E aí E aí Tô me preparando ainda. Depois tem que ficar pra zerar isso aqui, mano. Agora que eu tô com o super UFO, talvez eu hype o cara de zerar isso aqui em live. O problema é encaixar de tanta coisa que eu tô devendo pra vocês, tá ligado? Leite de leite. Será que eu vi uma plataforma ali? Ah, é outro boss, já? Tem Goals and Goblins? Não. Só baixei o Demon's Trash só. O do Super Nintendo é qual mesmo? Eu sempre confundo os nomes. É o Super Gonzinho Ghost, né? Do Super Nintendo. É, eu tô ligado. Tava lá o Beba Leite. Uma coisa assim, tá ligado? Não que eu entendi muito bem o contexto. Eu sei o que tá acontecendo, tá ligado? Eu tenho que me acostumar com os iframes dele. Porque eu tô acertando muito nos iframes. Ô, amigo, desce pra nós. Nunca te pedi nada. Uma hora a gente mata. Confia. Com um de vida, uma hora a gente mata. Ah, mentira. Ai, cadê o... Cadê o Ricardão falando, véi? Valeu, Hill, pela raid. Seja muito bem-vindo ao Skivera com o Hill. E a gente só tá fazendo, testando o Super UFO aqui no Super Nintendo. Finalmente comprei. E aí, Degani. E aí, Hill. Como é que vão amizades? E aí, como é que tá lá o Demons, véi? E aí, tia. Como é que vão amizades? Vamos trocar? Vamos pro próximo? Sugestões? De alguns dos que tem aqui. Baixado no Super UFO. Raipou mais no Demons, velho? Porque, tipo... Como você já comentou antes, cara. Que tu não raipa tanto, assim, na série Souls. Tu só foi mais no Bloodborne. Porque, enfim, Bloodborne. Por causa do Renato, tá ligado? Próximo jogo na lista! Pô, eu devia mandar uma dessa, cara. Eu tô com tanta sandra que eu nem tô... Eu nem tô... Eu tô me segurando aqui, só pra testar o seu rolê, tá ligado? Eu acho ele fácil também, tipo... Eu acho ele quebradaço, tá ligado? O Demons, pra ser honesto. E por ele ser livre pra você ir onde que você quiser, você consegue buildar muito rápido naquele jogo. Só foi o mais difícil pra mim, porque foi o primeiro que joguei, tá ligado? No PS3. Mas eu achei ele até tranquilo. Tem umas partezinhas muito nojentas, cara, no Demons, mas... Eu acredito que talvez tenha ficado mais tranquilo no remake. Eu acho que... Acredito, talvez. Espero que vocês tenham. É o único que eu... Da econômica que eu baixei aqui. Tipo, principalmente nos trechos, por exemplo, lá no Violet Defilement. Lá, nossa, lá eu sofri demais, cara. Eu não sei nem como... Como quantificar o quanto que eu sofri naquela desgraça, cara. Na primeira vez jogando. Pior que eu tô com vontade de voltar a jogar o Demons Souls, bicho. Tava jogando Dark Souls 2 por causa dos caras ali. Que eu vou fazer um co-op com eles. Aí eu fiquei com vontade de jogar tudo de novo, os rolê. Ainda pra ajudar no Demons Souls, você não consegue nem, tipo, rolar. Tá ligado? Quando você tá no... No pântano. Aí é triste demais, cara. É simplesmente triste jogar aquele mapa. Eu meio que decorei toda aquela desgraça. Então eu passo muito tranquilo por causa disso. Mas, principalmente... Mano, é porque você ainda tá jogando no PS5, tá ligado? A performance é outra coisa. No PS3... Mano, aquele mapa é tão zoado. Mas é tão zoado. É tão mal feito. A câmera buga tudo que eu até canto. Fica coisa entrando na sua frente, você não consegue enxergar. E o FPS cai absurdamente. Em qualquer coisa que você for fazer lá. Então, cara. No PS3, aquilo ali tem outro nível de dificuldade. Por causa disso. Por causa de problemas técnicos. Tu escorrega. Todo lugar feito de sabão. E aí, Gê. Como é que vai, miséria? É um jogo que eu nunca zerei, cara. Sparkster. Eu tenho que pegar pra zerar ele, cara. Eu acho um jogo tão legal, mano. Ô, véi. Fui pro lado errado. Tem tanto filme na tela do PS5. Ô, peraí. Eita. Tá valendo aí, cara. Eu não sei que você consegue ver os ataques direitinho. Aí que tá um roleta, cara. Na animação de combate dos ataques dessa versão do PS5. Cara, sério. Me incomoda um pouco, cara. O jeito que a movimentação funciona. Movimentação, o Shrek The Design e tal. Eu tô sentindo que eu vou reclamar muito no momento que eu vou jogar. Eu vou ser aquele fã chato, tá ligado? É por causa que, cara. Eles destruíram muito, cara, a direção artística do jogo original. E isso me incomoda demais, cara. No remake do Demon's Souls. Mas me incomoda num nível que não... Nossa senhora. Não, peraí. Pra cima. Pode falar mal do jogo e do PS3. Só tá me dando mais vontade de jogar de um clássico. Não, agora tô falando do PS4. Relaxa. Esse aí você pode ficar até suave. Do PS4 que vai demorar pra jogar, bicho. Ah, tá imortal ali. É infinito, é coitado de bicho. Eu fico impressionado como o... O Super Nintendo não morre toda vez que você dá esse boost, tá ligado? Porque é muito rápido, cara. Pra renderizar. Pokémon quando? Não sei. Nunca ouvi falar. Oh, velho. Vou morrer. Morri. Morri. Levando em conta que o remake não saiu no PS4, é... Não, pior que... Cara, é meio decepcionante, principalmente no meu caso. Porque, tipo... Quando foi anunciado... Eu tava assistindo a E3, né? Eu reconheci... E3 não. O evento da Sony. Eu reconheci no primeiro frame. Eu hypei demais. Eu hypei demais. Aí lançou... Lançou os screenshots. Nossa, tava lindão, velho. Mas era só de cenário e tal. Aí depois que eles anunciaram o primeiro trade de gameplay, mostraram o frame looker, cara. Mano, o que que os cara fizeram com o frame looker, velho? Mano, que porra é essa? O maluco virou bicho de Doom, velho. Nossa senhora, eu tô apanhando... Hardio pro bicho. Eu acho que se eu fizer o boost, eu consigo dar uma quantidade de dano muito maior nas amizades. Provável de... Felizmente, vou lançar o Elder Rings também pra PS4. O que isso me deixa de veras feliz. Eu tava jurando que eu teria que comprar um PS5 pra aquilo, velho. Ah, ali é em cima. Ó, velho. Ah, o shit. Ih. Uh, velho. Eu não consigo acertar. Eu tenho que fazer até aqui. Aí daqui ele acerta. Não acerta. Ah, já que não acerta assim, a gente faz assim então. Ah, não deu. Eu acho muito engraçado. Esse boost, cara, dele é tão roubado. E você pode usar isso tão infinitamente, tá ligado? Tá, eu não sei pra onde que eu tenho que ir. Eu acho que eu tenho que descer. Vamos lá. Vai descer, isso mesmo. Tá, não tô suficiente. Tá, não tô suficiente. Agora foi. Eu acho que eu tenho que jogar o Demos do que o Heldon. É por causa que eu já zerei tantas vezes o Demos também. Pelo menos a maioria dos X-Souls... Sabe, tipo... É aquilo. Pelo menos o Welder Ring é a novidade que a gente tava esperando há bastante tempo, tá ligado? Com relação a jogos aos Lites. A gente já não tinha há muito tempo. E aí que tá o Hype, tá ligado? Ah, o Neck mata mesmo? Queria ver se matava. Ou será só dano? Vem, cadê? Confia. Vamos pro próximo. Testar mais alguns aqui. Fechar umas duas horinhas, eu acho que já é o suficiente. Será bom testar o hack do X-Zoom, né, cara? Ver se o save vai funcionar. É aquele que eu vou treinar agora? Mega Man 7, vamos lá. Eu queria pegar o Password pra poder ir pro final, tá ligado? Só pra poder... Escutar a música do primeiro World Stage. Direto do console. Bebe leite, ué. Você valou leite? Seria bom se tivesse o Fast Forward, bicho. Só tem o Slow Forward. Não tem o Fast Forward. Valeu, Fim, pelos beats, cara. Agradeço demais pela forcinha. É nóis, irmão. Ô, eu devia procurar um Password lá no finalzinho. Só pra... Só pra escutar a musiquinha. Sério. Tá ligado, Fim. Bora lá. Ah, pera, não comecei ainda não. Vai que eu tô jogando tanto trouxa aqui, tá ligado? Porque eu não tô nem de frente com a TV, tá ligado? Vai que os jogos estão ficando bonitos tanto na TV aqui quanto na placa de captura. Eu fiz uma configuração assim e ficou legal, cara. E a coloração que é utilizada no Mega Man 7 fica mó bom, cara, na placa. Olha isso. Ok. Eu acho que se eu simplesmente ficasse spamando o tiro ali era mais futuro. Tá ligado? Eu comecei colando no best, tudo certo, nada de errado. Caramba, o best já foi o final, bicho. Eu apanhei feio pra ele. Tá, outra coisa frustrante. Eu queria começar direto no Shademan, cara. Tem algo rock aqui, eita. Acho que esse foi falho, bicho. Os dois que eu queria. A tela do Shademan e a tela do... 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 Wild Stage 1, tá ligado? Os dois foram totalmente frustrados aqui. Que merda, hein? Eu tô com preguiça de pesquisar o password. Vamos lá, vamos ver se eu consigo caçar a ROM de trem do X1. Ah, e o Tetris que eu tinha falado, OD, o Tetris aqui era do Tetris Ataque, tá ligado? Nintendo! E o rolê é que o Tetris Ataque de Tetris não tem absolutamente nada, tá ligado? Já vem no conceito do nome. Por que que o nome se chama Tetris? Porque ele usa quatro peças pra fazer todas as peças. Nem isso, nem isso esse jogo segue. Mas esse jogo é divertido pra caralho jogar. É, dá pra fazer assim também, né? Isso mesmo. Aí o rolê é só fazer isso, tá ligado? Antes que... Que dê merda. Aí você só segue a vida. Mais divertido... É bom passar o tempo, tá ligado? É gostosinho de jogar. Tá, fiz errado aqui. Pera com nós aí, irmão. Vamos ver se aquele combi gostoso. Ah, deu errado. Pois é, esse não consegue, né? Aí você só segue o baile assim, tá ligado? E você... Dá pra você perder muito tempo assim. Muito tempo por conta disso aqui. Ele é infinito? Ele só vai aumentando a velocidade das peças aparecendo? Aí você fica o resto da sua vida assim. Só que você leva uma bosta, cara. Porque deu mal demais. Eu coloquei no easy ali. Nem preste atenção. Próximo. Vamos lá. Mickey. O terceiro, no caso. Que é o Mickey Donald. Que dos três ali, esse é o meu favorito, tá ligado? É a melhor coisa que tem jogar de Donald. E ninguém vai me provar o contrário. Todas as roupas do Donald já são mais legais, cara. Todas as roupas do Donald já são mais legais, cara. Vamos ver se você lembra como é que eu jogo isso aqui, cara. Faz tantos anos que eu não jogo. Oh, velho. Ih, eu falei miseravelmente ali. O que é engraçado é que essa fase aqui me lembra muito o Cock Shot também, cara. Gostando do visual. Tu vê que tu vai achar mais simples, né, velho? Me lembra. Tudo certo? Nada de errado? É... Deu B.O. Deu B.O. Deu B.O. Oh, velho. Mania de segura quadrado, velho. Vamos lá. Corre, corre. O Cock se alcança. Ah, não. Ele nada. Oh, velho. Isso é novidade pra mim. Ele nada, cara. É, jogos... É porque a Capcom que fazia os jogos da Disney, né? Nossa Senhora, que boa revista nesse boss. Você sabe que... Ele desnadava? Não, eu não lembrava que eles nadavam. Porque você... Tem a tela do que você nada com eles, então não tem como fugir disso. Eu só não lembrava que eles nadavam. Aí depois que eu vi ali a... A Wire ali... E caiu com a ficha, deu. Porra, verdade. Eles nadam. Esse pau, eu não sabia não, cara. Eu lembro que eu usava o Donald's de poder ficar boiando com o barril. Agora ficou a dúvida, velho. Agora é o Donald's de full pistola. Aí, filho. Não, pro outro lado, cara. Isso. Pô, louco. Vou jurar que vocês... Esbarravam e matavam todo mundo. Cara, eu acho que eu não nadava nesse jogo mesmo, hein, bicho. Vou jogar aqui em volta ainda. Nossa, suavidade. Eu não sei onde eu tenho que ir. Vamos procurar também. Não, tudo faz. Ou a vida do Mickey ainda. Que sacrilégio. Esse você tem que zerar. É bem tranquilo. Eu já zerei ele, já. Eu zerava ele com o meu irmão, jogando copy. Ah, e toda vez que eu jogo esse jogo eu fico puto. Porque eu só lembro do meu irmão morrendo e roubando todas minhas vidas por causa disso. Eu vou jogar aquela roupa pesada, o resto é de bolsa. Eu já zerei um e zerei esse aqui. Eu nunca zerei o dois. Que é o da Minnie. Não sei, eu nunca fui muito com a cara daquele. Bom, vamos pro próximo. Falando de culpa, o Parsec melhorou muito em relação ao Host. Acho que dá pra fazer umas jogatinas lá, hein. Ah, eu já faço jogatinas lá. A última jogatina que eu fiz no Parsec foi o Mario Party, pô. Lembra? E funcionou perfeitamente, cara. Pô, esses aqui funcionam? Não, esse aqui é o Alpha 2? Não, o Alpha 2 não funciona. Ah, tipo... O que eu... Eu vou ter que, obrigatoriamente fazer porque eu tava querendo fazer uns co-op e jogar outras coisinhas. Mas eu acho que o... O StarSec ele correu mais atrás depois que também né, por causa depois do Remote Play da Steam, aí concorrência e vamos ver quem faz o melhor né, a gente tem que conseguir garantir o nosso dockerzinho no mercado. Ele vai travar, esse Street 8 Alpha não roda porque precisa de chip. Eu queria ver o Super Street Fighter 2 Turbo, ver se ele precisa de chip ou não para rodar. O Planetary Max toca ali, então, eu queria, só que o foda de Planetary Max eu queria fazer com o meu irmão, tá ligado, jogando, só que ele não rola, eu tenho o cartucho dele. Cartucho entre aspas, é um cartucho muito jogo que tem ele. Caralho, não é que eles fizeram bruxaria mesmo nessa porra? Como é que eles fizeram isso aqui rodar, véi? É difícil trazer o irmão-irmão para uma live, cara, é esse que eu rolei. Acho que eu vou acabar fazendo o Kirby mesmo, porque o Kirby e o Puzzle sabem como é que é, né? Ou então com o Doo. Porque o Doo e o Puzzle sabem como é que é, né? Cara, o Street Fighter, os outros versões do Street Fighter, eles sempre apanharam pra cacete pra poder rodar, tá ligado? Não sei como o caralho eles fizeram pra rodar essa versão aqui, tá ligado? Outro que eu ia tentar, mas eu acabei nem fazendo mesmo, foi o Call-Up no Sonic 2006. Eu gosto de velocidade, velho. Eu gosto de jogo de luta mais rápido. Talvez frenético. Alive Jones, por exemplo, que foi de Blast Blue, eu até gostei do Blast Blue por ser mais rápido e, assim, as coisas ruinen. Eu gosto de ser rápido no jogo. Aí eu agonizo, porque eu tenho um cartucho do Super Street Fighter 2, não essa, a versão do Turbo. E... Eu agonizo um pouco, eu vou ser bem honesto, cara, jogando ele. Boa, velho. Tô levando uma costa do Ryu. Vai ser porque ele, diferente de mim, sabe jogar. Então, o Blast Blue é do pessoal do Ghost Gear. E esse Blast Blue, em específico, foi um close-over com... Com... Outras franquias também, que a Artistic Sewer que trabalhou. Pera, confundi o Ryu. Eu achei que foi eu que dei a Garry. Eu confundi o Ryu, velho. Então, é o Blast Blue, Tag, alguma coisa. Aí tem o Blast Blue, Persona 4 Arena, o Ruby e Night in Birth. O Persona 4 Arena, Night in Birth, foi um jogo de luta. O Persona 4 Arena, em específico, é o jogo de luta do Persona, que é feito pela Artistic Sewer também. E o Night in Birth é da franquia também, da Artistic Sewer. Eu tava jogando ele ontem, tá ligado? Aí, tipo, foi até interessante. E eu, me pensa que pariu, eu tava jogando bem o jogo, cara. Por alguma razão desconhecida. Só vou falar que eu sou diferente. Porque eu não uso o personagem principal. Eu uso um personagem diferente do principal. Que é igual ao principal, só que diferente. Qual que é a Garry aqui, daqui mesmo? Eu sempre confundo o botão de Garry, por causa de ser sempre X e quadrado nos jogos atuais. Ah, você tá mentirando. Ah, não fez isso. Ah, não fez isso. Ah, então eu não tô ficando louco mesmo. É eu que tô errando mesmo, do rolê. É isso mesmo, é eu que tava errando no rolê. É o que eu tava tentando fazer. Depois eu comecei a meter o... O soco e chute junto, tá ligado? Costume. Nossa senhora. Vamos pro próximo. Já deu de apanhar, né? Esse aqui é outro que eu quero... Esse aqui é um que eu quero especificamente trazer o tio pra jogar co-op, cara. Tem que ser especificamente o tio. Não conhece ele, ô Finn? Usando o poder da mana pra escravizar os... Eu não preciso de atenção, velho. Meu tempo... A mana foi usada para criar a ultimate... A arma suprema. A mana... Não dá tempo de ler, velho. Então, ali... Os personagens secundários podem ser controlados pelo controle 2, tá ligado? Eu queria muito trazer o tio. Jogar com o tio. Esse jogo. Por isso que até hoje eu não trouxe ele. Molde o tio. O bom é que mesmo que eu jogar as cartuchas Eu posso pegar as traduzidas aqui e ser feliz, tá ligado? Na hora que eu vou jogar com o pessoal E eu não vou ficar mais à mercê tanto de retroarch De retroactivment, né? O foda é Caralho, os malucos são bravos, hein? Jogaram o maluco no precipício meu e foda-se É isso aí? O pessoal fala que é meio merda, tá ligado? O remake, né? Que no caso fizeram Que é bem ruinzinho Esqueci com demais o remake desse jogo Sério mesmo Ah, é o meu nome, né? Ah, eu pensei que ele tava gritando, tá ligado? O tempo inteiro Mas não, esse era o meu nome Agora o Ski foi bem, bem elogiado É porque o Ski tem, na verdade, são salas 2 O Secret of Mana é o segundo jogo da franquia O primeiro foi lançado como Mega Man Legends Mega Man Legends, não Final Fantasy Legends, se eu não me engano Final Fantasy Adventure Alguma coisa assim No Game Boy O segundo é esse E tem um terceiro Que é o... Esqueci o nome Que foi lançado só no Oriente No Super Nintendo Nunca foi lançado no Ocidente Aí vocês fizeram um remake desse aí Aí é um remake 3Dzão Bonitão e tal Esse aí foi elogiado bastante Por isso pessoal Que foi lançado no Ocidente É um joguinho gostosinho de jogar, tá ligado? Oh, véi Dá estocada não Aí você vai pegando outras armas com ele Que você pode usar também Caraca, 100% tá dando só isso de dano? Um outro que segue essa mesma jogabilidade também Que foi lançado basicamente junto É o Secretive of More, tá ligado? É bem igualzinho Melhor que a gente já viu um baú, véi É desse jeito Esse é o Bizu, véi Aliás, conheci esse jogo Por conta dessa música, sério? Oh, isso que é o legal, mano De você pegar essa playlist aleatória De música no YouTube, tá ligado? Porque você sempre acaba parando Um jogo que você nem sabe da existência Se eu não me engano O Legend of Mana Que é o quarto do jogo O quinto jogo da série, né? Quarto Quarto jogo da série Que é o do PS1 Eu acho que também dá pra jogar Multiplayer Eu não sei Eu não lembro Eu acho que dava, sim Ele já mais aqui em Slash mesmo A jogabilidade dele E ele é bonitão Saiu o remastered agora Desse jogo Do Legend of Mana Do PS1 Eles remasterizaram tudo Pra HD Os cenários e tal E ficou bonitão Vamos pro próximo Classiqueira Ah, Clona Triga tá dando erro Que merda, hein? Clona Triga não vai Até já que é o caso Vamos testar o X2 O X1 Ah, eu vou testar o X2 Acho que tem Não sei Eu tenho que ver Se é coisa da ROM Em específico Tá ligado? Eu só não Testei o suficiente Do negócio Pra saber Se tem ou não Solução Ah, essa tá sendo Meu Primeiro Barra segundo contato Primeiro eu só testei Aqui em off Depois eu Abri as coisas Tô abri live Pra ver Tá ligado? Rockman 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 Esse aqui deve ser o X1 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 A pratice dele Eu quero ver se consigo usar save state De boas Rockman 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 Será que eu não consigo usar porque não é compatível ali? Eu não entendi porque eu vim sem a mordura aqui, tá ligado? Eu era pra ter pego a mordura. Ai, eu não consigo usar. Eu não sei porque eu tô sem a mordura, eu real não sei. Deixa eu ver, revisite. Ai, tô sem a mordura. Eu não tô entendendo. Eu acho que ele não consegue mesmo usar o save aqui, cara. Essa... Do x1. Eu quero saber porque... Eu vou tentar entender o porquê, caralho, ele tá vindo sem a mordura. Senão isso vai dificultar com força, tá ligado? Agora do x2. Será que o x2 eu consigo? Não, eu posso dar sim. Aquilo que tava cancelando era... Tentando aquele erro, né? Era por causa do save state que eu tava tentando dar. Era por causa das rondas de treino. Eles fizeram uma modificação, pessoal, pra poder dar save state durante o jogo, tá ligado? Só que eu acho que esse save state só vai funcionar mesmo com o emulador e com... Ahn... O... O STS, né? A compatibilidade. Entretanto... O próprio Superwoofer, ele tem também um sistema de save state, então eu posso utilizar ele. Só que ele é um sistema meio estranho, tá ligado? Esse que é o problema. E aí, ele não consegue usar mesmo. Nossa, que feels bad. Se eu pudesse trocar pra select também? O do Superwoofer. Hihi! Tudo certo, nada de errado. Oh, velho. Não tá no gancho? Hihi, eu não tô conseguindo dar o negócio. Ah, tá acostumado a dash aqui na... Jogando aqui por esse controle, bicho. Vai tempo. E esse vai ser meu long... Minha longa estrada treinando... Ahn... O... O... O X1 de novo. É... Peraí, deixa eu tentar fazer um negócio... Eu quero ver como é que vai funcionar utilizando a do Superwoofer. Eu poderia só ter carregado na memória, né? Pô. Eu sou meio burro. Tô. Isso aqui é auto colocado, então se eu colocar o... Comando... Os comandos... Por mim mesmo... Eu acho que... que funf eu trocar. Não, mas você tem que estudar como é que eu vou fazer o rolê, tá ligado? Pra poder mudar os botões de... que vão ser utilizados pra poder fazer os comandos do save state. Mas aqui vai dar um save state, tá vendo? Deu um low state, aqui vai dar um save, né? Aqui vai dar um load, ó. Pera aí. Se eu conseguir, né? Aqui fica ao mesmo tempo, cara, é uma bosta. O problema é que é o start, tá ligado? Pra você fazer isso. E fica bugado sempre o som. Se eu fizer isso. Aí eu fico sem... Tudo bem que às vezes eu treino sem som, né? Mas, então assim, é meio ruim, né? Deixa eu ver até onde isso aqui vai sem travar. E aí E aí Eu poderia ir direto. Eu tô com o X-Team na cabeça, tá ligado? O X-Team não poderia fazer esse pulo. Pro outro lado, amigo. Eu acho que ele vai travar no boss. Ele trava, mas eu consigo voltar. Aí, pra ficar show, eu acho que eu teria que fazer o shift assim, ó. Deixa eu ver se pegou. Não pegou. Tem que ser no momento que sai o start, tá ligado? Aí, ó. Aí, tipo... Não vai no momento do... Aí, ó. Aí eu consigo ir. Sem precisar toda hora cruzar o start. Aí, ó. Beleza. Quero voltar ali. Tamo de volta. Errei. Vamos de novo. Tem que acertar o time disso aqui. Porque tem que ser sempre no mesmo momento. Aí, se eu erro, é start. E vai no jogo de novo. Aí, ó. Pô, velho. Esqueci do... Do negócio. Bom, de qualquer forma, eu vou usar... Eu mal vou usar cv6, porque eu quero... Eu só quero... Não quero até ficar resetando, colocando checkpoint, password de novo e tals. Que era uma merda. Já vai ser de serventia grande. Vai ser um baita quebra galho, já. Vamos lá. Próximo. Massacre Secret. Incredible. Crash Dummies. Sparkster Kirby. Super Bomberman. Super Metroid. Vamos lá. Ainda não foi. Eu acho que ele sempre exclui. Da memória. Eu vou jogar outro jogo que tenha save. Eu acho que eu não tinha jogado. Por isso que não tinha acontecido isso no... No Zerdinha. Eu tinha continuado com o save. Depois que eu usei outro jogo que tem save, eu perdi. Eu acho que a animatória não vai mais estar aqui. Quer ver? Aí, ó. Fim de linha Orchere X3. Metroid. Alô, Maza Gapo. Valeu o fim novamente pelos Beast Cargas. Demais, velho. Pior que eu tava esperando pra colocar quando o Maza aparecesse pra ele encher meu saco, tá ligado? Se eu não me engano tinha um rolê de fazer isso aqui. Aí se resetava. O jogo. Aí se você é no Metroid. Cara, eu não precisava fazer isso. É só ir no jogo que já tá na porra da memória do cartucho, tá ligado? Aí eu não preciso carregar o jogo de novo. Ele só carrega uma vez. É... Isso aí é pra eu poder, tipo, cortar a cutscene do começo, que é gigante. É, não deu. Acho que eu tinha que começar logo de cara. É por causa que nessa speedrun, se eu não me engano, você faz um save com antecedência, pelo que eu me lembro. Que é justamente pra você... Opa. Eu não sei o que eu fiz. Eu não sei que rolês é esse, então só começa aí. Eu vou colocar no japonês pra ser mais rápido. Ah... O último Metroid... Não é mais rápido porra nenhuma. Haha. A galáxia... Está em paz. Eu fui tapeado, velho. Eu vi ali... Ah, mano. Tem japonês? Eu acho que vai ser mais rápido. Mas não. Vai ser a mesma demora. Não. É igual, tá ligado? Só que ainda tem o... O japonês eu vi com o testinho lá embaixo. Eu queria ter colocado um King Kong, bicho. Todas as músicas que a gente dá ao King Kong no console original. Aí, falhou miseravelmente. Que bosta. Eu vou ver se é Bioca ou Cheque Santo, tá ligado? Eu vou ver se é Bioca ou Cheque Santo. E lá vamos nós, lá vamos nós, lá vamos nós, lá vamos nós, a partir daqui, o que mais eu quero testar, deixa eu ver. Eu acho que eu vou testar só, porra, quase que eu esqueço um, um essencial, como assim, para, não, pera, pera, dois essenciais, quase que eu esqueço. Eu esqueço que os controles disso aqui são todos os lados, tipo, tudo estranho, correr no B, pular no A, atirar no X. Pô, joguinho bonito de se ver, hein, no CRTzinho, maroto. Pior que até na captura fica legalzinho, né, a imagem do jogo. Vamos lá, amigo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cara, eu tinha jogado um pouquinho aqui na hora que eu tava testando, né, o Super UFO. Mas, bicho, não dá, velho, eu não consigo jogar esse jogo aqui nesse controle, meu. Isso é uma coisa sempre possível de acontecer. É muito impossível dar os walk-kicks, velho. E eu falo isso enquanto eu faço um walk-kick muito casualmente ali. Foi sem querer, foi sem querer. Mas foi legal. Eita, Zé, bicho. Controle de força, hein? Você não ia acostumar com a gente de volta, né? É que você tava correndo coisa do PS1? Consequentemente, eu me desacostumei com esse controle. Nossa, eu apertei pra dar um pulo ali pro louço agora. Sabia que eu tava apertando o botão de pulo errado, né? Tava apertando o A pra pular. Não é A, não, B. Não é B, amigo. É A. Essa configuração de metrônia, eu nunca vou entender por que ela é assim, velho. Sério mesmo. Só não faz sentido. Aqui é o que eu queria fazer. Vou usar o walk-kick, peraí. Bolinha aqui. Ah, meu controle não deixa, velho aí, ó. Eu fico agachado quando eu quero ir pro lado, mano. Aí, ó. É, eu não baixei, mas eu tenho cartucho, então não tem necessidade. Enfim. Dá. Já vou mudar, mas eu sou chato. Eu tenho que jogar com as configurações padrões. É sempre assim. É só fogo na bunda minha, tá ligado? Mas ainda continua sendo bizarro. É, eu demoro muito, mas muito mesmo, pra me acostumar com esse layout esquisito. Vamos ver se pelo menos assim eu animo de finalmente fazer o Metroid, né? De aprender o Metroid True, pra poder fazer o Randomizer dele. Eu sempre tive vontade de fazer, mas eu nunca tive as morais de terminar de aprender. Eu perdi só metade, tá ligado? E eu já esqueci tudo. Ainda ajudou muito. Quase que eu gasto à toa. A música é metade. Valeu pelo follow. Era o follow do Dudu, né? Dururu. Valeu pelo follow. Não, não era pra ter aqui, velho. Acho que ele não fofa. Acho que é só depois que eu conseguia pegar. Vou ler. É, agora é hora de colocar meu all kick em prova, hein? Confia que dá. Confia. Confia. Vamos lá, vamos lá. Confia, confia. Ali, ó. Nossa, ali não foi no SBT, véi. O Kuri fazendo... Subindo essa porra no All Kick, véi. Puta que pariu, foi lindo. Eu não consigo, não dá, cara. Só não vai, ó. Aí, ó. Ela fica andando Morph Ball, tá ligado? Só não vai, bicho. Só não vai. Desiste dessa vida. Aí, ó. É isso aí. Tudo é que segue. Eu acredito no paralho do meu amor. Fim de linho. Gerejextro. Paralho. Valeu o fim novamente pelos vídeos. Que eu agradeço demais pela forcinha, velho. Curiosamente, funcionou, né? Engraçado que ele falou, baralho. Será mais da hora se ele falasse antes, tá ligado? Aí ele falava, baralho. Eu acredito no baralho do meu avô, tá ligado? Aí fica ali até imperfeito. Novos jeitos de donate. Agora a gente tem o mapa. O mapa. Vamos lá. O último. Esse aqui precisa ter. Antes que eu me esqueça. Esse aqui é de suma importância. Que eu coloque aqui. Na real tem três aqui de suma importância que eu coloque aqui. Achei, 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 achei aqui. Eu não acredito que eu ainda não coloquei de bicho, tá ligado? Eu não acredito que eu não coloquei ainda. Ah, o Orcas dos Múltiplos escutando isso, cara. Olha isso. Eu tenho um cartucho, cara. Com coisa, com o Double Gear. Mas ele não funciona, tá ligado? Era muito triste. E aí Lurururururu Ah agora vou, agora, agora, agora todo mundo eu sei que você sabe a letra da música em eu sei que você sabe embora que batida peraí 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 ela não começou ainda é agora que batida é essa que agita o coração é o total mix que chegou no pancadão não pode parar é o total mix que chegou para ficar bem bem devagarinho bem bem vai se adantar essa que agita o coração é o total mix que tá chegando o pancadão eu tô pegando a 4 eu nunca nem joguei cara só vi os de super nintendo mesmo valeu o fim pelos bits cara novamente cara agradeço demais pela forcinha meu velho eu só joguei os daqui meu o top gear tipo o 1 o 2 joguei muito pouco nunca fui muito com a cara e o três mil tá ligado que era mais um pouquinho mais hype porque tinha um sistema de upgrade de carro e tal assim era até divertidinho jogar com o meu primo eu não joguei muito ele eu só joguei mais o 1 e o 3 mil sei lá não me apeteceu tá ligado tipo o top gear 1 já é simples tá ligado só que tem um fator nostálgico aí é que o 3 mil no caso depois de um pouco mais velho em um emulador esse aqui eu joguei na época do super nintendo mesmo é tipo na hora que eu fui pegar para olhar os outros top gears tipo só o 3 mil que não tinha não tinha muito também tipo hypado muito para falar a verdade mas é o meu primo queria jogar e agora mano eu joguei com ele o senhor que dá fazer a campanha coop também o senhor que tá ligado em um minuto do terceiro achei que tinha ficado em primeiro peraí vamos lá As curvas aqui são generosas, tá ligado? É só se apertar pro lado de GG. Fizemos uma curva. R-Type, R-Type é doído, bicho, jogar. Não sei se de aposta ou roa eu conseguiria jogar agora. Eu sou vida louca, eu coloco o Nitro na curva. Segura, filhão. Oh, Iron Fighters, cara. Porra, devia ter pego ele. Era bacana, velho. Era um jogo bacana. Vamos lá, Iron Fighters barra Sonic Wings. Esse aqui eu tenho que colocar só pela nostalgia, bicho. Só pela nostalgia. Eu tô esperando essa piada. Valeu o fim novamente pelos bichos, cara. Eu desço demais pela forcinha. Tá aqui. É o Aeron de Acrobat. Olha só. Piadas. Só pela nostalgia. Por causa dessa música aqui, cara. Joguei muito esse jogo. E nunca espero pra você ir mais do que, sei lá, terceira fase. Essa música da abertura é bom demais, velho. Tipo, o jogo do Tasmania também, tá ligado? Esse jogo do Tasmania eu lembro que eu só não sabia muito bem que caralhos eu tava fazendo e que eu gostava dele, tá ligado? Só isso que eu lembro. Aqui, eu demorei muitos anos, mas muito tempo pra compreender o que eu tinha que caralhos fazer. O meu objetivo aqui nesse caso é eliminar todas as estrelinhas. Eu não sei, velho. Eu só sei que... Não, a primeira fase eu acho que era um... Era tipo uma Leica Green Hill, tá ligado? Em que... Eu lembro que eu andava pra frente e bati em todo mundo, fazendo uns rolês muito doido e era isso aí. Eu nunca entendia muito bem o que caralhos eu tava fazendo. Agora, parando pra pensar, eu acho que eu devo estar confundido a plataforma. Eu acho que era de Master System. Que eu jogava, mas eu tô na minha cabeça que era de Super Nintendo. Eu acho que era de Super Nintendo. Ele faleceu. Nossa senhora, não se livrou do nada. Tem dois jogos totais no SNES, então... Então, tipo, eu acho que TAS tem tudo que eu até canto. Acredito. Mas eu acho que era do Master System. Pra pensar até na parte gráfica do jeito que eu me recordo, faria sentido. Eu sei esse aqui, né? Caramba, deve ser, filho. Caramba, deve ser, filho. Aqui era o teleporte pra eu ir pra um canto bônus, então, né? É, pra eu pegar coisinhas. Ou é o caminho, não sei. Eu sempre ficava me perdendo nesse jogo. Não me admiro. Rapaz, esse aqui é o chão final. Calma aí. Ah, tá, achei que tinha ficado preso aqui já. Aí, passamos na primeira fase. Qual que é a segunda mesmo? Que é o segundo, né? O Aero Acrobat. Ah, tinha que pegar tanto jogo. Faltou tanta coisa pra eu testar. Eu ia testar por Ben 5, ia testar Lost Vikings, ia colocar o Metal Warrior, que é maravilhoso também. Eu vou colocar o Metal Warrior só pela abertura. Eu acho que o Metal Warrior é um jogo muito absurdo, velho. E ganhei. Eu pensei em pegar, tipo, o True. E jogar o Full Set. Mas eu perdi o meu Full Set. E aí que não deu certo mais. Eu tenho que baixar Eu gosto pra caramba da trilha sonata isso aqui, cara Pra ser esse negócio mais calmo, sabe? E tipo Eles melhoram bastante a jogabilidade também Por coisas, por exemplo Quando você bate nos bichos, você quica De vez, você só simplesmente mata eles Então isso dá mais Possibilidades da jogabilidade E o level design ficou bem melhor também, infinitamente melhor Oh, vem Olha o meu controle Estou trolando de novo Pra variar Aqueles desafios só poder pegar uma vidinha, né? Se você não morrer Oh, velho Te jurar que eu tava fora da hitbox? Nossa 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 Se quiser passar aí Passa ali um pouquinho a vida, pelo menos É que eu tinha vários Eu sempre deixava uns vários full sets ali, tá ligado? Pra picar o som Se eu precisasse usar pra alguma coisa Se eu precisasse usar pra alguma coisa, eu tinha ali Dá pra subir ali Eu queria ir direto Vamos pro próximo Beleza Esse aqui é só pelo Só pelo cantine Esse é um jogo que eu tenho que pegar pra zerar, cara Eu conhecia ele, vi pequenas gameplays ao longo da vida, tá ligado? Mas eu nunca tinha, sei lá, hypado pra jogar nem nada Só que esse é um da SBT, cara Não é Speed Break Tournament E puta que jogo foda, velho Metal Warrior Eu acho um jogo absurdo demais, velho O que fizeram aqui? Maluca as artes que fez ainda Quando o nome distribuiu Cara, ele é muito foda, velho Olha o jeito que começa o jogo, velho Eu não sei como é que os caras conseguiram fazer isso vendo o jogo Eu não sei como é que os caras conseguiram fazer isso vendo o jogo Eu hypei de assistir o Godan só por causa dessa porra agora Olha que melhor E você pode fazer tanta coisa aqui, velho Tu pode colocar um escudo, tá ligado? Pra você se defender e tal Tu tem bastão, tu pode usar Cara, você faz muita coisa Aí você tem vários mechas ainda Vamos lá Só quero pegar coisinha ali É uma propulsão mais forte Cenário destrutível Nossa, a granadinha aqui não foi muito útil não, bicho Imagina se eles usassem algum chip especial Ainda bem que não usa Eu acho impressionante que eles conseguiram fazer 100, tá ligado? Ainda bem que não usa Porque senão nem eu conseguiria mais jogar esse jogo Eu queria saber como é que eu pegava os outros mechas, tá ligado? Se eu conseguia roubar dos outros Ainda bem que não usa Eu queria tentar colocar um escudo pra poder me defender Mas eu falei miseramente Tinha um outro caminho, cara Que eu precisava de bastante dessas granadas Eu não consegui ver o que dava Oh, peguei uma amnição furante da hora aqui Depois vamos usar o objetivo Agora sai embora Nice Tem várias rotas Mas tipo São divididas em fases né Mas tem vários caminhos que você pode seguir Aí você tem um mapa aqui Pra você ver onde você tem que ir Onde você já foi e tal Onde você tem que ir Antes que eu perco todo o meu tempo aqui Eu fico o maior tempo Enfim é isso Acabou gente Amanhã não sei se vai ter live Se tiver Também não sei do que vai ser É isso Vou ficando por aqui Amanhã Agora eu posso treinar o X1 né Mas eu não sei se eu vou ter tempo pra treinar o X1 Então não sei quando que eu começo a correr o X1 É isso Agradeço o Finn pela raid Agradeço o Hugh pela raid Agradeço demais por vocês de todos Valeu o Finn por todos os vídeos de hoje É isso Vou ficar por aqui Nos vemos na próxima live E foi Preciso dormir E aí E aí E aí Tchau.